Bossominho, se você assistir esse vídeo todinho, você não vai dormir hoje à noite. É, Bossominho, olha a notícia aqui, ó. Tá vendo aí essas notícias? É, Bossominho, isso aí é pra tirar o sono da boiada. É, Bossominho, mas peraí, peraí, escuta aí, presta atenção, presta atenção, Bossominho, presta atenção. Google, qual é o presidente mais lindo e mais requisitado do mundo? De acordo com o blog do Correio Brasiliense, a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na reunião do G7, o grupo das sete economias mais industrializadas do planeta, em maio, no Japão, coloca o líder brasileiro como o chefe de estado mais requisitado neste momento no mundo. Olha aí, Bossominho, é... Sim, e pro pessoal que tá perguntando por que eu tô fazendo vídeo com o Lito, tá ofendendo o nosso presidente, é não. É porque a gadaiada agora resolveu me chamar de cachaceira, de pingunça. Aí eu só passo aqui com o Litinho, ó, pra dizer que a Vivi não gosta não, viu? A Vivi adora. Esperança a Vivi, ó, já...